Fala aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Lead Tech E pessoal, eu tô com diversas encomendas paradas ou na Receita Federal ou nos Correios São produtos pra gente fazer o review aqui no canal E por isso o número de vídeos reduziu, vocês devem ter reparado aí Ultimamente eu tô postando, sei lá, uns 3, 4 vídeos no máximo por semana E sendo natural, janeiro, dezembro também, a gente saiu aí do ano de 2017 São muitas encomendas, então acabam atrasando o nosso serviço também Aqui no Brasil é bem ruim e infelizmente não tem muito conteúdo pra eu passar aqui pra vocês Já que eu faço mais aí vídeos de review Então o que eu resolvi fazer? Segui a sugestão de vocês que comentam aí sempre Pra eu poder atualizar alguns vídeos de orçamento meus antigos E um dos que eu vi que foi mais pedido foi um PC pra rodar o League of Legends Só que gastando pouco, um PC barato pra rodar aí o LOLzinho Então esse vídeo de hoje vai ser isso, exatamente em PC aí Pra você rodar o LOL gastando aproximadamente mil reais Então galera, vai ser aí uma configuração de baixo custo, de baixíssimo custo né Eu não recomendo pra você que pensa aí em rodar outros jogos futuramente Pegar exatamente essa configuração Aí eu já, no final do vídeo eu vou recomendar também um PC pra rodar o League of Legends Mas que tenha uma margem pra upgrade Mas essa configuração aqui de hoje, que eu vou mostrar pra vocês agora Ela não é boa pra quem tá pensando em depois colocar uma placa de vídeo off-board E rodar os jogos mais pesados Porque o processador é um pouco antigo E ele não tem aí um bom desempenho Pra você rodar esses jogos mais pesados Beleza? Então galera, eu espero que vocês gostem do vídeo E fiquem aí com os componentes dessa configuração de hoje Então rapaziada, começando aqui com o processador Essa configuração ela vai ser baseada na plataforma APU da AMD Pra quem não sabe o que é uma APU, uma explicação rápida Seria basicamente um processador que já vem com um chip gráfico integrado No caso aqui, eu optei pelo A6 7400K Que é um processador relativamente antigo até Ele é da família Kaveri É um dual-core, processador bem de entrada Tem ali um desempenho abaixo até do Q1 FX 4300 Falando do processador, né? O soquete dele é o FM2+, Então você vai precisar aí ter uma placa-mãe compatível com ele O clock base é de 3.5 GHz Com um tubozinho pra 3.9 Vitografia de 28 nanômetros TDP de 65 watts E aqui tá o detalhe, né? Que interessa pra gente Ele tem uma GPU integrada Que é uma Radon R5 Ela tem um GPU clock de 758 MHz E conta com 256 Stream Processors O que que acontece, galera? Essa placa de vídeo vai nos permitir Rodar alguns jogos Claro, pessoal Não esperem rodar um GTA V Que é um jogo bem pesado Tanto pro processador Quanto pra placa de vídeo Numa APU dessa Porém, pra quem tá querendo economizar ao máximo E tá pensando exclusivamente no League of Legends Esse processador aqui Essa APU Vai conseguir garantir aí um desempenho satisfatório Creio que ali pelo médio Você vai conseguir os 60 frames cravados No LOLzinho Uma informação que eu achei interessante De passar aqui pra vocês Já que a gente tá falando de APUs É que recentemente teve a SES 2018 E a AMD divulgou a nova linha de APUs dela Com o codinome Raven Ridge O bacana dessa nova linha É que elas vão contar aí com a arquitetura Ryzen Pra processadores E vai ter um chip integrado gráfico Da linha Vega, né? Que são as novas placas de vídeo aí da AMD Até o momento A AMD divulgou dois modelos Acredito que não tenhamos mais No caso é o Ryzen 5 2400G E o Ryzen 3 2200G Que vai sair por 99 dólares Concorrendo diretamente com um i3, por exemplo Que lá fora é vendido a mais ou menos uns 115 dólares Eles até colocaram aí um teste, né? Uma comparação, na verdade Do Ryzen 5 2400G Versus o i5 8400 Com uma GT 1030 E segundo a AMD Eles tiveram aí A mesma pontuação No 3D Mark Time Spy Voltando aqui com o processador Da nossa configuração de hoje A Apple Raven Ridge Fica pra um próximo vídeo O preço dele, né? Do A6 7400 Que eu achei aqui no Brasil Foi de 215 reais No preço de boleto bancário Pra placa-mãe Eu resolvi escolher aqui Uma ASRock FM2 A55M HD+. Essa placa-mãe aqui Ela é até um pouquinho mais cara Eu encontrei uma da Gigabyte mais barato Só que o diferencial dela É que ela já vem com um conector HDMI Como nós não vamos utilizar Uma placa de vídeo off-board Na placa-mãe Gigabyte Nós ficaríamos limitados A conexões VGA, analógica Que seria aquela conexão azul Além disso O preço também não estava tão diferente E a ASRock me pareceu Mais bem construída Bom, aqui como algumas especificações Nós temos o chipset Que é um AMD A55 É a linha mais em conta Mais de baixo custo Para os processadores com soquete FM2 e FM2+. Ela suporta até 32 GB de memória Do tipo DDR3 Dá pra colocar aqui memórias Com clock de até 1866 MHz E o formato dela é micro ATX padrão E vai caber em praticamente qualquer gabinete Exceto os mini ATX O preço que eu encontrei foi de 260 reais Boleto bancário Memória RAM Então pro orçamento não passar ali Da faixa de 1000 reais A gente vai ter que colocar Apenas um módulo de 4 GB Eu coloquei aqui uma memória da HyperX Fury Com clock de 1876 MHz É importante galera Pra APU Vocês colocarem memórias Com clock mais alto Que sua placa-mãe aceita Porque o chip gráfico integrado Ele vai utilizar a memória RAM Pra alocar dados gráficos Então quanto maior o clock dessa memória Melhor será o desempenho Do chip gráfico integrado É... Bom Esse pentezinho de memória Eu achei por 225 E vamos aí ao próximo componente Que no caso é o HD Como armazenamento Eu resolvi escolher apenas um HD Aqui bem padrão Da OSN Digital De 500 GB Esse preço que eu achei aqui Foi no mercado livre Que foi de apenas 140 reais Eu acho interessante Você juntar um pouquinho a mais Pra pegar logo um HD de 1 TB Porque a diferença de preço Não tá tão grande assim É... Você consegue achar aí HD de 1 TB Na faixa de uns 190 170 reais Pra fonte galera Vai aqui uma dica pra vocês É... Eu coloquei aqui uma Cia Sonic SS300TFX Ela é uma fonte Utilizada naqueles gabinetes Slim Normalmente marcas como Dell HP Utilizam muito aqui Essa fonte Normalmente também O pessoal que vende no mercado livre Retiram de segunda mão De PCs antigos E colocam pra venda Porque é realmente Um produto que vale muito a pena Ela tem uma boa qualidade De construção Um preço bem acessível Tem seu do Tenta Plus Então vai ter aí Uma boa eficiência E fica perfeita Pra montar esses PCs De baixo custo O problema É que por ela ser Desse formato Slim Você vai precisar Utilizar um adaptador ATX Eu achei um vendedor No mercado livre Que essa fonte Sai por R$100 E ele já deixa Com um adaptador Pra você colocar Essa fonte Em gabinetes Micro ATX É só vocês digitarem No mercado livre Se é Sonic De 300 watts Que vocês vão ver aí Diversos vendedores É só achar O que vem com o suporte Pra fontes Do tipo ATX Também E pra gente fechar Aqui galera Eu continuo Com o mesmo gabinete Da configuração anterior Que foi um gabinete Que eu também achei No mercado livre A marca dele É o PC AX Way Modelo 1122 Ele é um gabinete Bem convencional Padrão ATX Com fonte Na parte superior Mas ele tem Poucas bais de HDs Então se caso Você quiser aí Modificar o PC E colocar uma placa de vídeo Vai dar pra fazer Ele também tem Algumas passagens Pra você colocar Os cabos da fonte Caso você queira Fazer uma organização De cabos E também é bem barato Custa ali 80 reais E gabinete não vai mudar O desempenho Da máquina em si Mas em relação A refrigeração E inclusive Esse gabinete Dá pra colocar Um fan Na parte frontal Se não me engano De até 120mm Fora um atrás De 80mm Bom rapaziada Concluindo aqui Nós temos o preço final Eu deixo também Uma lista Com todos os componentes Basicamente é um resumo Que eu faço aqui De todos os orçamentos Essa configuração Específica Ficou por um preço Total de 1020 reais Bem barato mesmo Aproximadamente Os mil reais Claro galera Pode variar aí Conforme a data O preço né E também A loja Que você for comprar Tem também A questão Do frete Mas É uma configuração Bastante de entrada Pro objetivo dela Que é rodar O League of Legends Creio que ela vai fazer Muito bem Vai conseguir rodar Aí a 60 frames Pelo menos Com gráficos no médio Em Full HD Mas você vai ficar Bem limitado Quanto a upgrades Dá até pra melhorar Essa máquina Mas eu não recomendo muito Porque já é uma Plataforma antiga Por isso Eu deixei aqui Uma alternativa Que eu recomendo fortemente Que é basicamente Trocar o kit Placa-mãe processador E memória Pra um G4560 H110 E uma memoria De 4GB DDR4 Fazendo essas alterações O PC vai sair Por aproximadamente 1260 reais Você já vai conseguir Rodar o League of Legends Com uma condição gráfica Parecida Já que o G4560 Tem também Um chip gráfico integrado Um pouco inferior Ao do A6 7400k Porém Consegue sim Rodar o League of Legends Eu mesmo Já fiz um teste dele E vou estar deixando Nos cards Pra quem quiser assistir Galera Encerramos por aqui Mais um vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar o like Aqui embaixo Isso pode ajudar Na divulgação do vídeo Também não se esquece De se inscrever Caso você não for inscrito ainda E tem aí Na descrição do vídeo O grupo do canal No Facebook Se você tiver alguma dúvida Você pode acessar aí O grupo Entrar lá Que os membros do grupo Vão tentar aí Resolver a dúvida Beleza? Então é isso galera Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri